Índia Ateliê. Bom, gente, andei sumida e agora vim mostrar pra vocês o meu novo projetinho, sabe? Eu agora vou fazer brinquedos educativos sensoriais, certo? Vocês sabem que a criança, ela precisa de estímulo, né? Na idade certa. Então, eu agora vou focar mais nesses brinquedos. Eu trouxe aqui alguns que eu já fiz, né? E vou fazer mais ainda, tá bom? Eu trouxe só pra mostrar a vocês que eu vou começar a fazer vídeos ensinando eles. Que eu percebi que na internet, né? No YouTube, tem pouco vídeo ensinando brinquedo educativo. Então, eu vou fazer isso pra vocês e também porque é um novo, né? É uma nova época pra mim, eu sempre tô mudando. Vou ensinar também as bonecas amigurumis, não tô esquecida. É porque eu passei um tempo sem gravar vídeo. Às vezes é difícil pra mim tá gravando os vídeos, né? Então, eu tenho que esperar, aceitar, né? As minhas motivações, as minhas inquietações pra poder gravar o vídeo pra vocês. Mas esses aqui eu comecei a fazer, me empolguei. E aí, tem uns, esse aqui é um pouco mais fácil, tá vendo? Eu vou ensinar pra vocês, esse aqui com argolinha. Vou ensinar também argolinha com os bichinhos. Agora eu tô estudando, é porque assim, cada projeto tem a fase da gente estar estudando e depois colocando em prática pra depois mostrar pra vocês. Muitas vezes as pessoas pensam que é só chegar aqui e gravar o vídeo. No meu caso, não é. Eu tenho que estudar, eu tenho que ver como é que faz, eu tenho que fazer alguns, pra na hora que eu for gravar tá a coisa mais fácil, certo? Tanto que tem muita coisa que eu faço que não tá aqui. Porque eu, na realidade, o canal foi uma ideia de meu filho, porque eu sempre fiz, ele faz, mãe, a senhora faz, a senhora foi professora, a senhora sabe ensinar, então tenta ensinar. E aí eu fui fazendo, fui ensinando, fui gostando, né? Aí tem época que eu paro um pouco e agora eu voltei com esse projeto pra vocês. Olha que coisa mais linda. E aqui o bebê pega, né? Ele vai vendo a textura, ele coloca também, pode também ser pra estimular, aliviar aquela sensação ao nascer dos dentes também. Com o tempo ele vai trabalhando as cores, você vê que eu pego cores bem vivas, tá vendo? Esse aqui, ó, essa madeira não é invernizada, é própria pra mordedor de bebê. E ó, esse eu terminei há pouco, mas eu queria mostrar pra vocês. Essa bola aqui, acho que é a primeira que eu vou fazer, ó, tem um chucalhinho. Esse aqui, que é diferente um pouco, ó, ele vai trabalhando cores, vai trabalhando a motricidade também. Ó, tem um sonzinho aqui. Esse aqui das argolinhas, ó, dá um pouquinho de trabalho esse, um pouquinho mais, mas é delicioso fazer, sabe? Esse aqui, eu vi na internet com cinco, aí eu inventei de fazer com sete, todas as cores. E aí, botei o chucalhinho no meio de uma forma diferente, certo? Deixa eu mostrar um outro aqui. Esse aqui é maior, vai tomar um espaço aqui, ó. Esse aqui eu vi uma pessoa fazendo na internet e inventei de fazer. Fiz, botei, isso aqui não tinha no dela, já incrementei. Ó, aqui eu tenho algumas formas, um quadrado, um círculo, uma bolinha. E aí, ele puxa de um lado, ó, pro outro. Vou ensinar isso pra vocês. Aqui um coraçãozinho, certo? E aqui, ó, eu achei lindo também. Olha, gente, eu fiquei tão feliz com essa nossa nova fase, né, que eu disse, não, eu vou comentar, né, com as pessoas que me seguem, porque sabem já o que eu faço. Eu ensino vestido de boneca, eu ensinei um pouco da arte reborn, que hoje eu já desisti da arte reborn, é bom que vocês saibam. Tem vários vídeos aí, mas não é mais a minha praia. Eu tô me encontrando, me reencontrando no crochê, tô, faço boneca amigurumi, cada uma mais linda que outra. Eu vou mostrar pra vocês também, depois eu posso ensinar. Mas nesse momento, eu tô encantada com esse projeto. Então, por isso que eu vim mostrar pra vocês e dizer que não esqueci de vocês, não, né? É que de vez em quando eu dou uma paradinha, vou pro casulo, dou uma energizada, procuro estar bem perto de Deus. Aliás, todos os dias eu faço isso. E aí, agora, tô feliz da vida, tô trazendo de volta esse projeto, tá bom? Eu acho, eu posso iniciar por esse, pela bola, né? Esse, esse ou esse. Eu vou ensinar pra vocês na sequência, certo? Eu espero que tenham gostado. Gratidão e luz pelos que me seguem, pelos comentários carinhosos. Eu leio e tento responder a todos, tá? Que Deus nos abençoe, nos acompanhe, nos guarde, nos livre de todo o mal, tá? Beijos de luz, até o próximo vídeo.